Uma operação do 8º Batalhão de Polícia Militar em Jaru culminou com a condução de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e receptação. A operação contou com a participação de equipes do Canil, Patamo e das patrulhas Bravo e Alfa. Os suspeitos foram presos em uma residência localizada na rua Frey Caneca, no Setor 7. Um dos presos é um antigo conhecido das autoridades. A residência dele estava totalmente precária e praticamente inabitável. No local, foram encontrados um revólver calibre .32, quatro munições e outros objetos que caracterizam o tráfico, além de receptação. Também foram encontrados duas porções de droga do tipo crack, uma pistola Airsoft que tem registro de furto, três smartphones, dinheiro escondido em alguns lugares da casa, duas facas, dois vasilhames para misturar as drogas, além de outros flagrantes. Enquanto os policiais estavam na casa, o suspeito acionou sua advogada, que acompanhou todo o trabalho dos militares. Vale citar que esta não é a primeira vez que o suspeito é flagrado com drogas e outros produtos de furto. Os conduzidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo, receptação e posse de entorpecente.